Provérbios capítulo 24 19. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e, quando falam, é para ferir alguém. 20. Com a sabedoria se constrói o lar e, sobre a prudência, ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem e, quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. 22. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para sua alma. 27. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. 30. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. 30. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? 30. Mais alguns provérbios dos sábios. 31. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. 31. O juiz não deve favorecer ninguém. 31. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. 32. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. 32. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. 33. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. 34. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho nem fale mal dele. 35. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. 36. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 37. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. 38. Olhei para aquilo, pensei bem, e aprendi a seguinte lição. 39. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco, mas, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. 39. Então, se você quiser um lado armado 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 armado